Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e como você deve ter lido no título, hoje vamos fazer uma análise de fato muito importante, vamos descobrir nesse top 10 as melhores qualidades de cada personagem do Overwatch e como a Lei Marcial sempre diz, primeiro as damas. Começando com a contagem regressiva, temos a maravilhosa carroceria da oriça, a bunda dessa cavala tem curvas sinuosas e reflete com seu brilho o payload do inimigo, já que ela não dá a mínima para o objetivo mesmo, pelo menos de vez em quando ela lembra de expelir um escudo para ajudar o time. Importada direto da Rússia, Zarya tem um belo passaporte, traz consigo toda a força da União Soviética dentro de uma bela silhueta feminina, seu quadril tem a mesma força que um tanque T-80 e a mesma temperatura que você fica após duas garrafas de vodka. Já nossa querida soberana do Egito, traz consigo toda a experiência de batalha, suas belas curvas de longe remetem as pontes agudas pirâmides do seu país, Ana consegue mostrar o que tem de melhor ao silenciar os seus inimigos com apenas um aperto de botão. Vivendo em seu próprio mundo, Sombra tem mais do que o poder de hackear o seu coração, com uma maciez de uma pétala de rosa que nunca foi tocada, esconde dentro de seus segredos uma força indomável. Vindo direto de Bollywood, Symetra, nossa rainha, consegue com suas habilidades seduzir qualquer cliente com seus preços baixos, não existe torretas que aguentem por muito tempo essa habilidade. Com toda a delicadeza e robustez, May é de fato uma de nossas melhores candidatas, mas ficou em quinto lugar por motivos de honra, ela não quis demonstrar muito de suas habilidades, o que nos leva a pensar que seu sangue frio é de fato real. Podemos dizer que seu poder divino revive qualquer coisa que um dia já foi morta, Mercy consegue com seus dons subir a pressão de qualquer um, todo o coração volta a bater depois de um contato com essa vida. Diva, como já diz o seu nome, demonstra toda sua habilidade quando pega no joystick, mata qualquer coisa que vê pela frente, e quando você pensa que ela já terminou, é aí meu amigo que vem a verdadeira bomba. Agora é a vez da nossa querida britânica, com sua classe e superioridade, Tracer sem dúvida tem o poder de teleportar você para outro mundo, seu ponteiro consegue avançar e voltar no tempo, dando a ela a vantagem de estar em qualquer lugar, com qualquer um e quando bem quiser. E finalmente, em primeiro lugar, a nossa querida francesa Widowmaker, suas curvas lembram as curvas das praias de Normandia, antes do bombardeamento da segunda guerra, e assim como qualquer aranha dentro de si, esconde segredos que nem mesmo vários olhos conseguiram enxergar. Bom galera, se você gostou desse nosso top 10 bundas do Overwatch, deixe o seu like e leve tudo na brincadeira, esse vídeo tem como objetivo descontrair um pouco o clima sério que a gente tem aqui no canal. Se inscreva aqui na central para não perder os próximos vídeos, ativando o sininho de notificação também, para receber essa notificação quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho